Já pensou se abrir essa porta aqui, que é a porta de emergência? E você vai de cara com o Creeper? Foi o que aconteceu. Eu dei de cara com o Creeper, só que ele não explodiu, porque ele tava na minha frente e ele só me olhou mesmo. Então... Na minha barriga. Então, o que que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer uma saída, já tem até uma escada que vai ser o início da saída. Pra gente poder fugir, sem dar de cara com o Creeper, porque já pensou explodir tudo isso que meu irmão fez? Seria triste, né? É. Eu não quero explodir a casa dele, nem se for sem querer. Aqui, ó, fiz até uma cerquinha, ó. Agora pra entrar ali tem que passar aqui. E, galera, olha só a evolução que meu irmão fez, sério. Foi incrivelmente a evolução. Meu irmão preencheu muito, tchau. Ó, dá um parabéns pra ele, dá parabéns. Podia ter mais porta, porque só vai ficar nesse cantinho. Ui, meu Deus do céu, eu tô com fome. Come, come batata assada. Ué, batata assada? Não é batata frita, não? Eu sei. Aí, sobe aqui. Galera, olha, eu sei que... Aqui, eu sei. Aqui também tem uma... Aqui, ó, porque a gente vai preencher esses... Aqui, ó. A gente vai preencher isso aqui de vidro, só que ele vai tirar essa cama, obviamente. Aquela árvore ali, eu só não vou quebrar aquela árvore, porque a madeira dessa árvore não é a mesma madeira que da construção da casa, então... Porque tem o da plantação da casa. É, essa árvore aqui a gente não vai poder quebrar, porque é uma árvore meio que... Uma árvore aqui pra natureza aqui da casa, tá? Não é pra gente quebrar ela, essa árvore. Meio, 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 um, 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 um. Porque essa árvore não dá esse tipo de bloco aqui. Meu Deus do céu, tá com pets. Eu tenho que fazer uns... Olha, tem uma cama ali. Nossos animais de estimação, coloquei. E o nosso animais de estimação? Verdade, é uma boa. Ai, olha só o legal da árvore, ó. E cabeu certinho. E o teto? Aqui não vai ter teto, porque tem as plantas, entendeu? Calma, tem um buraco ali. Calma, que buraco é esse? Meu Deus do céu. Meu irmão tá vendo um vídeo e um cara queimou o diamante dele no Minecraft. Não, não foi dele, foi comigo dele. Meu, eu não vou conseguir colocar esse buraco, porque eu não tenho madeira. Tenho sim, cinco. Nossa, pensava que não tinha. Tinha, tem. Eles já precisam colocar mais madeira, né? Olha sim! Meu Deus do céu! Como isso? Olha no início como que ele... Galera, já voltamos. Galera, vamos fazer assim. Assim vai ficar. É óbvio que ele vai ter que construir um teto, porque até agora a gente não sabe se vai ter um segundo andar, mas se estiver, ela tem escada feita. Vai ter. Não pode ser essa escada. Não, vai ser essa escada que vai levar. Essa escada não é a escada de ninguém. Aquela escada dali, sem ser de bloco, aquela dali... É, mas esse é o problema. Calma. Ah, é? Vai ser aquela escada de mão? Não. Aquela escada da real. Ah, sim, sim, sim. Tem outro três. Essa escada aqui, galera, o que ela vai fazer? Essa escada aqui, que eu coloquei que é a escada de emergência. Ela vai levar a gente pra... Lá embaixo. Mas como? Aí vai ter uma escada, os mobs vão subir aqui em cima. Não. Não. Vai ter tipo um parkour, entendeu? Um mobs. Pra gente poder descer. E esse... E vai poder descer, porque já pensou se tem um monte de mobs? Nossa, olha isso aí. Então eu vou fazer aqui e volto com vocês. Galera, eu vou dar pro meu irmão pra ele fazer. Meu irmão vai ter que sair daqui. E eu já sei o que eu vou fazer. Deixa like. Mas eu já posso fazer o teto? Já pode começar a fazer o teto. Pausa o vídeo pra você fazer o teto e faz o parkour. Não, eu vou pausar pra pegar a madeira. O parkour a gente faz em outro vídeo, tá bom? Tá. Gente, eu tô aqui. Eu voltei aqui porque... A noite de soa eu tive que dormir aqui. Aí eu tive que pegar a madeira, pegar de novo. Aí eu tenho que fazer o quê? Aí eu não sei se eu pego mais ou não. Eu vou pegar mais. Só pra ficar melhor, eu já volto quando pegar muita madeira. Gente, eu consegui um pack e quarenta e quatro de madeira. Eu acho que vai dar pra fazer o teto. Porque só essa parte aqui eu já fiz só aquilo dali. Então eu acho que eu vou conseguir. Eu vou mostrar como eu faço. só pra não ter que ficar atirando. Eu vou fazer aqui um pouco mais rápido. Que assim. Opa, errei. É, deixa eu baixar aqui, né, galera. É. Eu só fiquei... Eu só não falei que eu fiquei calmo. Eu tenho que olhar pra baixo pra conseguir fazer isso aqui. Que é... É aquela ponte que eu tô Minecraft e o pé de walk que não dá pra ter o java. Então eu faço essas pontes que dá pra fazer. Então eu tô fazendo pra já acelerar um pouco e não sei o que, né. Mas... Aqui, 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 aqui... Opa, eu já fiquei com um pouco de medo de errar. Eu fiquei concentrado demais. Quando eu fico concentrado eu não consigo fazer... Agora eu coloquei errado, né. É assim mesmo. Eu coloco os blocos errados fazendo... Opa, eu cair de um bloco aqui. Ah, eu tentei pular pra colocar... Pocar. Acho que não dá pra fazer essa... Não dá pra ver essa ponte do Minecraft já. Eu acho que não dá porque... É difícil fazer mas já. Não sei como que... É. Eu não vou falar mais que... Já tá ficando chato o que eu tava falando. Então, vou fazer aqui de novo. quando fica perto eu não consigo fazer. Então, eu tenho que fazer de um jeito mais fácil. Mas essa aqui é a minha ponte que eu faço agora mais que eu não faço com a dali do Tift. E também tem outra ponte que eu faço muito que é uma das minhas preferidas. Mas ela é difícil fazer essa aqui, ó. Essa daqui, ó. Pra você ver. Eu já aprendi isso aqui fazer. Todo mundo já sabe quem... Eu aprendi como fazer essa e eu consigo fazer muito mais. Então, eu gosto de um pouco de madeira aqui mas eu já pego. Então, essa ponte aí é minha quase primeira preferida. É porque é difícil tem que pegar muito bloco que ele gasta muito. Então, eu vou... Não sei, mas eu quero ter um pouco de estimação aqui no Minecraft. Então, vou procurar ovelha. Eu tenho semente? Ela gosta de semente? Não. Vaca gosta de semente? É isso aqui. Galinha! Tudo bem? Tá. A gente pode fazer aqui um cercadinho mas a gente vai ter que fazer... Espera. Ai, não dá não. Ai, se fosse... Já vai era dar, mas... Vem aqui, galinha! Entra dentro da minha casa. Agora, deixa eu fechar a porta. Você vai ficar aqui temporalmente até ter o celeiro e só isso aí. Mas, eu acho que não vai dar pra fazer o celeiro ainda nesse vídeo. Acho que no próximo se dá pra fazer pelo menos um celeiro. Que vários aí vai ser difícil, mas... Eu vou fazendo essa ponte aqui de novo. Mas eu já... Eu consegui quando eu tava jogando ali testando isso daqui. Eu fiz como assim, ó. Nossa, eu fiquei colocando isso daqui, fazendo essa ponte toda hora. E eu não caía, mas eu não consigo fazer correndo que eu perdo o controle que... Com o mouse eu acho que é mais fácil que dá pra ficar clicando assim, ó. Clicando assim, ó. Mas, assim eu quebro o bloco porque no ar não dá pra quebrar. Faz esse barulho, mas no Java dá pra fazer. Eu já vou aumentando esses daqui como assim, ó. Não, quero ir mais rápido. Eu tento ir mais rápido e não consigo, né? Opa, galinha, você tá com... Ah, queria dar uma sementinha pra gainha. É isso, é. Essa gainha vai ficar temporalmente aqui. Mas que no próximo vídeo eu vou fazer um celeiro, que eu já fiz uma vez um celeiro, ficou muito top. Gastei mais de um pack de madeira pra conseguir um celeiro. Não vou falar porque eu tenho que ficar concentrado pra fazer. Você não sabe a dificuldade pra fazer isso aqui, né? Porque eu sei que é muito difícil. Mas aquela ponte ali que um monte de outubér faz, aquela dali que eu fiz é muito difícil. Você tem que pegar, ficar clicando, 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 clicando. Ó, deixa eu fazer aqui no chão. Ainda bem que tem muita terra. Eu vou vender um lugar aqui só pra Davi não ver. Deixa eu amortecer um pouco a queda aqui, ó. Ui! É, não consegui. Mas também tem muita coisa que eu faço aqui, que um monte de outubér faz. Ó, eu vou vender aqui a ponte, eu preciso subir um pouco, eu não sei fazer no chão, desculpem. Eu sei. Eu não sei, eu não vou falar que eu... Ah, eu tô com medo de perder e a gente tá aqui no Minecraft, se eu perder o vídeo acaba, então... Não, a série acaba e o vídeo, ó. Ah, a gente tá com pouca vida, mas eu vou fazer que eu tô com coragem. Aqui tem coragem. Eu tô com coragem. Eu não consigo pular direito, não. Tá lá muito lagado. Eu pulo, mas não... Ah, vou ter que tirar isso aqui depois, tá. se a gente vai dormir que já tá ficando um pouco a noite. Eu vou fazendo aqui umas coisas assim, como... Quando eu tô tentando zerar o Minecraft rápido, eu faço o quê? Eu... Eu faço um... Isso aqui só pra... mais rápido que é muito demorado pra ficar andando. Opa, minha casa aqui. Ai, abre a porta. Eu tô querendo clicar rápido, então... A galinha vai escapar. Não. O esqueleto que eu vi ali? Não. Preciso de tocha, então vou dormir aqui e tentar conseguir tocha. A galinha tá ali no lugar. A galinha pode quebrar a plantação. Isso aí que eu lembrei agora, tá até com um pouco de bateria. Não vou quebrar. Tem madeira? Minhas madeiras aqui. Eu acho que eu vou fazer o teto aqui primeiro no chão. Ah, vou fazer primeiro aqui o teto. Vai. Que... O teto é mais... Fácil. 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 Porque... Vou fazer um motivo só pra eu não cair. Porque eu sei fazer várias como essa daqui, ó. Mas eu tenho... julgando não tá travando que eu sei fazer certinho como agora. Opa! Eu acho que a gente vai bater naquele bloco agora. Tá. E aí a gente puxa. Puxamos. Chegamos aqui. Ai. Um... Espera, vou contar... É... Não, não. Preciso ficar concentrado. Esse vídeo vai ficando por aqui. Tchau. Tchau.